No lustre do castelo Prestem atenção, prestem atenção Todos olhando para o meu lindo castelo de cartas Eu acho que nunca fiz um castelo de cartas tão lindo Olhem bem, não é mesmo lindo o meu castelo de cartas? Não vejo a hora de a Lara chegar para ver o meu castelo de cartas Lana, tudo bem por aqui? Eu dei um lindo passeio, foi tão divertido, foi assim O que é que foi, Lana? Você destruiu o meu lindo castelo de cartas Ah, só isso? Como só isso? Eu passei dias aprendendo a fazer o meu lindo castelo de cartas Depois eu levei horas construindo o meu lindo castelo de cartas E você vem e diz Só isso? Calma, Lana Qual destes castelos de cartas é igual ao seu? E agora? Quem se lembra como era o castelo de cartas que eu fiz? Já sei O meu lindo castelo de cartas é igual àquele ali, ó Muito bem Era assim o seu castelo de cartas? Assim mesmo Puxa, eu acho que eu nunca vi um castelo de cartas tão lindo assim Ai, nem eu! Beleza